Certa vez, três discípulos chegaram no seu pastor e perguntaram assim Pastor, como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Aí o pastor, olhando para eles, respondeu Pegue vocês três, cada um uma peneira E vá à beira do rio ali E tente encher essa peneira com água E eles ficaram, os três começaram a pegar a peneira Colocava na água, tirava, colocava na água, tirava E nunca se enchia E eles continuaram tentando encher essa peneira Tentando encher essa peneira E dois desistiram e um continuou tentando encher Continuou Aí seu pastor voltou, retornou e viu que só tinha um tentando encher a peneira ainda E ele perguntou, você conseguiu encher a peneira? Ele, não, não consegui pastor Como faço? Aí ele, deixa eu te mostrar Pegou a peneira da mão dele E mergulhou ela na água Olha aqui A peneira está cheia Então, para você ser cheio do Espírito Santo Você precisa estar mergulhado em Jesus Mergulhado em Deus Mergulhado em Tua Palavra Aí você será cheio do Espírito Santo Aleluia Que Deus abençoe você e a sua vida Compartilhe